Olá a todos os nossos queridos seguidores. Hoje trazemos informações que merecem toda a nossa atenção. Aqui é Cristiane Rosa e você está assistindo ao canal Virou Notícia Oficial, onde mantemos você informado com as notícias mais relevantes. No dia de hoje, uma notícia vem trazendo grande preocupação para todos nós. MC Marcinho, que aguarda ansiosamente por um transplante emergencial de coração, teve um revés em seu estado de saúde. Seu quadro clínico sofreu uma piora significativa, e isso tem gerado apreensão tanto na sua família quanto nos profissionais de saúde. As notícias nos dizem que a situação de Marcinho é crítica, e os médicos já informaram a família que as opções de tratamento estão se esgotando. Em momentos como esse, a fé ganha ainda mais destaque. Gisele, irmã de Marcinho, compartilhou suas emoções ao afirmar, agora entregamos nas mãos de Jesus, confiando no seu poder para reverter essa situação. Gisele está passando por um momento de grande dor e desespero. Quando questionada sobre os motivos que levaram ao agravamento tão rápido do estado de Marcinho, Gisele explicou que seu irmão enfrentou uma infecção no sangue, embora detalhes adicionais não tenham sido fornecidos. O mais recente boletim médico, emitido pelo Hospital Copa de Or na segunda-feira, 21, informou que Marcinho ainda está em estabilidade clínica, mas continua a necessitar de cuidados intensivos e está sendo auxiliado por aparelhos para respiração. Neste momento delicado, convidamos todos vocês a se unirem em pensamento e oração pela recuperação de MC Marcinho. Acompanharemos de perto cada desenvolvimento dessa situação e compartilharemos as atualizações assim que as tivermos. Se você deseja receber informações atualizadas sobre essa notícia e outras de relevância, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe essa mensagem de apoio. Nesses momentos desafiadores, recordemos as palavras de Provérbios capítulo 18 versículo 10, o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Mantenham-se fortes e em oração. Até a próxima!